E aí de novo lá com ele lá Ah tá no evento ainda Awesome Isso aí é que vocês tem que matar na panela mesmo Falar que é hack Essa panela mesmo Tinha que pegar aqui na esquerdinha Tem que descer pra esquerda Conhece aquele cara lá? Caralho 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 Ah eu levantar finalizou mano Eu só queria voltar por meus 128 de ping Não sei o que tá acontecendo Lenda tá vindo uma raia pra aí Lenda O jogo tá muito lagado velho Tá tudo importado pra mim E o ping tá 68 velho Tá lá fazendo bolheirão Não Tá lá fazendo bolheirão Não Não Lá Lá Mais um aqui Tem cara aí Tem cara aí Cadê? O cara no gás Ganhei ele Nós somos a melhor Nós somos a melhor Nós somos a melhor